Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, vou se virindo Ó pessoal, R$ 80,00, eu trouxe essas nevuras aqui para fósseis, certo? Para fósseis, como já tem os blocos ali, para bater a laje, aí comprei só 5 nevuras, certo? R$ 80,00, então está aí a nota, mostrando a nota para vocês aí, certo? 5 nevuras, pedi para a Severino tirar aí, bora Severino, bora Severino Olha aí como é que está ficando, show de bola, show de bola, já pode pisar ali Pode, que Severino está pisado, olha aí pessoal Essa, essa, esses pinguim branco pessoal, aí a cola que vem nela, ó O remédio para entregar a Carla lá para o menino dela Ela foi para a rua agora, ela arrumou o dueto E foi? Foi Mais não, porque ele me esperou Ela sabia que eu vinha? Sabia, mas... Mas guarda esse remédio aí O menino estava meio mal mesmo E foi? Foi o mais velho? O pequenininho? O pequenininho? Antônio? Pronto, vou lá saber lá deles, lá na rua E dona Luzneta, onde? Foi também Foi também? Foi, eu ia levar ele, né? Ah, pois está bom Depois você tem que levar o menino Mas guarda esse remédio aí Guarda esse remédio aí Tira essa... Ei, tira essas nevuras de cima do carro ali, meu amor Bota aqui para bater a laje do... Do... Para bater a laje ali do... Da fósse Da fósse Pronto, pessoal Dona Luzneta não está aqui hoje Foi levar o menino de Carla, mais Carla, no hospital Né? E... Está ficando show de bola, né Luzneta? Está ficando bonito, não está? Muito bonita essa cerâmica Muito bonita Muito bonita mesmo Olha aí como é que está Aqui, filho Aqui é que anda a reforma e aqui Aqui as feras trabalham Sem preguiça, não é não? Sem preguiça Com amor e com muito carinho Olha, deixa eu te perguntar A mesma coisa que eu vou perguntar a tu aqui Eu vou perguntar a Zé também Tu já olhou Olhou alguns vídeos Alguns comentários? Já Já? O que é que tu se sente Quando tu vê um comentário Elogiando vocês Os pedreiros do Canal Reforma aqui Porque Porque, olha Tem muitos comentários que eu vejo Que botam vocês lá em cima O que é que você se sente Quando você vê um comentário desse? Feliz E trabalha mais além ainda, né? É Um comentário Elogiando a gente, né? É isso aí A gente fica mais feliz Trabalha Mais feliz Dá mais da gente Incentivo, né? É Dá mais incentivo também É Isso aí Isso aí se chama o reconhecimento, né? Então reconhece o trabalho de vocês A dedicação de vocês Não só do Cleps Que é o Canal Reforma aqui Mas Dos nossos amigos Que com nós trabalham Tipo vocês Zé, Neguinho Micael, né? E todos os outros Que com a gente passou, né? Só que o que? A vontade é grande De manter muitas pessoas Trabalhando com a gente Mas às vezes não dá pra manter, né? Então Que vocês sabem, né? Que a gente vive de doação Mas se Deus quiser A gente vai Tentar manter Você, Zé, Nelly E Neguinho Por muito, muito mais tempo Com fé em Deus Com fé em Deus Primeiramente Deus Primeiramente Deus E segundo Os seguidores do Canal Reforma aqui Que nos ajudam muito Que faz a coisa acontecer Né? Ih, ó Tu trouxe a chapa? Fogão? Não, eu não Sim Mas tá lá, né? Tá lá, não tá Pronto A chapa do fogão Eu já comprei Pode abrir aqui, Nelly Pode Eu já comprei a chapa Do fogão É Pessoal É, vocês que estão vendo aqui, ó É Uma seguidora pediu Dona Sandra pediu Pra botar uma estelha aqui, ó É, uma estelha branca aqui Pra ficar mais claro Agora Eu, assim Não acho necessidade Porque tem um espaço Muito grande aqui E vocês veem Que tá escuro Aqui um pouco Por quê? Porque Tá em preto ainda Mas quando Quando a pintura bate Ela dá uma claridade Pra você ver É só um espacinho aqui, ó Porque você vê Aqui é tudo aberto, ó Ó Ó a claridade aqui, ó Aqui é tudo aberto Certo? Então não Não é escuro É porque aí nos vídeos Você vê escuro Mas não é escuro, não Certo? Olha Olha o tamanho do espaço Aqui aberto, ó Isso aqui fica tudo aberto Certo? Aqui a gente Quando o Lili fizer o fogão aqui Que eu vejo a altura Direitinho da chaminé Quando ele concluir o fogão Aí eu vou ver A altura da chaminé Pra poder comprar a chaminé Também Certo? Pra ficar bem organizado Pra ele ficar jogando Fumaça aqui Pra dentro de casa Certo? Então vão acompanhando aí o vídeo Dona Luz Neto não tá aqui hoje Mas É Foi pra uma Pelo neto dela, né Que ela foi pro hospital Junto com o Carla, né Que estava muito doente E teve que correr Teve que correr porque Olha aí, ó Pra você ver, ó Ó Não é escuro, não Aí quando botar a cor da tinta Pronto, aí já fica mais claro Entendeu? Fica bem mais claro E vão acompanhando aí o vídeo Vão acompanhando aí E A gente vai trazer os andamos, né Pra Concluir aqui também Hoje é quinta-feira, né Ele vai dar Sequência aí na Na cerâmica Pra terminar logo a cerâmica do piso E quem quiser E quem quiser E quem quiser Ajudar mais um pouco Dona Luz Neto Pra que a gente possa Comprar A cerâmica Ainda falta muita coisa, pessoal Falta muita coisa E A gente não tem dinheiro em caixa Né É Falta cerâmica do banheiro Falta Aquela janelinha ali ainda Falta bacia de banheiro Falta pia De pratos Pia de Pia do Do banheiro também Bacia de banheiro Pia de lavar prato Pia do muro Certo Falta Falta Tomada Falta pintura Os vidros já tá comprado Já foi pago os vidros Certo Então falta muita coisa ainda Se vocês puderem E quiserem Ajudar Dona Luz Neto Pra que a gente possa Terminar a casa dela Eu agradeço de coração A vocês todos Muito obrigado Mas mesmo assim Já É motivo de alegria De felicidade E de gratidão A todos vocês Certo A cerâmica que eu comprei É só a cerâmica do piso Certo Só foi a do piso Comprei a cerâmica do piso Arga massa E um rejunto Eu ainda tenho um pouco De rejunto lá E vou trazer pra cá Pra que ele possa Colocar e rejuntar A cerâmica Certo Mas vão acompanhando Os vídeos aí Deixa o joinha pra gente Que é muito importante Sejam sempre bem-vindos A um canal informe aqui E eu tô aqui Mas se virindo Se virindo tá triste Porque Dona Luz Neto Foi pra rua né Aí ele fica meio Apreensivo Triste Até chorar Ele já chorou Aqui hoje Chorou não E como ele disse Você tava chorando aí Não tá chorando não Meu filho já tinha A cara de chorão Ei 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 Aí pronto Agora Hoje tu tá lascado né Dona Luz Neto Tá aí pra fazer comida Pra tu Não tá não Eu não vou comer nada Vou não hein E agora E agora Tu faz comida Tu faz comida Faz não Trabalhando Tá enxiqueirado Oi Quem era esse virinho Vinha no março Só comia caroço de jaca Comia pré-á Com o Pré-á com o que Angu Diga aí o pessoal Que é angu Não Diga Diga É milho Milho moído Milho moído Com pré-á Na máquina Na máquina De molho Pra ficar molinho Aí molho Tem máquina De molho E aí Tem não Mas você lembra Que o pessoal Moia milho Era no corno Era no pilão Agora é na Máquina Forrageira Se virinho Aí pessoal Tem um presente Pra tu Já mandei a Elza Comprar o presente Pra tu Vou trazer Tu quer? Eu só não vou dizer O que é É É surpresa Segue do Ó Cleps Eu vou mandar um valor X aí Pra você comprar Um presente Pra Se virinho Não pode dizer não O que é O presente O presente é bom Não é Quantos anos tu tem Se virinho Agora Agora Eu sempre Não sei dizer Tu não sabe Quantos anos tu tem não? Nem documento tu tem Eu perdi Os documentos Eu vou tirar de novo Todinho de novo Tu não sabe Quantos anos tu tem? Tu já tem uns 80 Sim Eu acho que já Vou ter que tirar Onde é que eu É sério Onde é que eu Tu acha que tu tem uns 80 já? Eu sei lá E foi? Foi uma Uma Foi no dia que tu Mou um Guaraná pesado Perdeu tudo Agora aí tem estrutura Ei Deixa eu dizer Tu Manda um abraço aí Pro pessoal Costa de você Hoje não? O pessoal gosta de tu Amanhã Amanhã? Quando receber o presente Ei Então tu Tu acha que tu tem uns 80 anos? Não sei não Não sei não Tu não lembra não? Esse menino não sabe nem a idade dele Pessoal Não sei não Não sei dizer nem a verdade Não sei nem a verdade Não sei nem a verdade Sabe não? Tu acha que tu tem uns 60, 70 É por aí, né? É Tu não tem estudo não Tu deve ter uns 40 anos por aí Não sei não Não sei de jeito não Não, né? Tu não gosta muito de pentear o cabelo não? Eu não pentei o cabelo E é bom o seu cabelo, viu? Eu corto ele Vai cortar ele? A coisa tá bom Dê um tchauzinho assim, ó Tchau, pessoal Depois eu vou cortar ele assim A coisa que eu vou ler Eu vou ler Tchau, tchau Tchau, tchau